Estou com 3 dos smartphones mais procurados hoje aqui no Brasil, é o Mi A3, o Redmi Note 7, o Moto G7 Plus Eu quero contar pra vocês algumas verdades sobre esses smartphones, contar alguns detalhes, algumas diferenciações sobre cada um desses smartphones Confere mais detalhes a seguir E aí galera, tudo beleza? O André é sua Conceição aqui no canal Meu Smartphone Como eu falei no início do vídeo, estou com 3 smartphones aqui, que eu quero contar algumas verdades sobre cada um deles aqui Que esses aparelhos basicamente estão na mesma faixa de preço, né? Então a faixa preferida dos brasileiros hoje é um aparelho que custa entre R$1.000 e R$1.300, por aí Então esses 3 smartphones se encaixam perfeitamente nesta categoria Então eu quero contar alguns detalhes aqui sobre cada um deles, né? Resolvi colocar os 3 smartphones em um vídeo só, né? E contar alguns detalhes sobre cada um deles, porque eu venho experimentando cada um deles, né? Há vários meses e eu posso falar com toda certeza sobre cada um desses smartphones Então a gente pode começar falando aqui sobre o design e construção desses smartphones Vocês podem ver que são bem parecidos, né? Porque são construídos em vidro e metal Só que o que diferencia ele aqui um do outro é o módulo de câmera, como vocês podem ver A Motorola costuma colocar esses módulos circulares, né? Que muita gente já se adaptou, se acostumou, não reclama muito Mas no início foi uma crítica danada, né? Chamando de calombo, tampa de bueiro e por aí vai Já o Mi A3 e o Redmi Note 7, vocês podem ver que o módulo de câmera é mais discreto, né? Uma coisa mais ok No entanto, ela continua com o módulo saltado pra fora Então se você não colocar uma capinha decente, né? Que fique ali rente à lente da câmera Vai dar ruim, parceiro Vai dar ruim porque quando você colocar em cima da mesa, aí você puxa Outra pessoa vai, pega de qualquer jeito, começa a arranhar a lente da câmera O legal é que já existe películas pra essas lentes, né? Então vocês já podem comprar Antes de comprar o aparelho Ou no momento que comprar o aparelho Comprou a case, comprou o aparelho Comprou a película também de proteção Agora tem umas capinhas bem interessantes, né? Que tá na nova tendência, né? Que é uma capinha 360 magnética Ela protege tanto o fundo do aparelho E deixa o fundo mostrando Como a frente também Vocês podem ali, ó Tranquilamente Protege muito mais o aparelho Eu acho muito mais interessante essa capinha Porque ela continua deixando ali a parte traseira do aparelho Sendo exibida Porque é transparente Então é uma coisa muito interessante Inclusive vou deixar alguns links aqui Na descrição do vídeo dessas capinhas, né? Pra você não ficar procurando E não saber qual o link confiável Então o link dos aparelhos já estão na descrição do vídeo De todos eles Assim como os acessórios também, né? As lentes da câmera As lentes da câmera A película da lente da câmera E também a case de proteção Esse modelo aí 360 Com fechamento magnético Ok? Então vocês podem ver que O que basicamente diferencia um do outro É basicamente o módulo de câmera Aí você vira pra frente Que a gente vai falar um pouco do display O que a gente pode falar do display De cada um desses smartphones Bom, pra começo de conversa São displays bem semelhantes um do outro Porque geralmente aqui É o tipo de tela IPS O Mi A3 leva um pouco de vontade Por ter um display AMOLED Só que ele peca também Por ter uma resolução HD+, E não Full HD como a maioria dos smartphones Então eu particularmente escolheria aqui Um aparelho mesmo tendo tela IPS, né? Mas que tenha resolução Full HD+, Já o Mi A3 ele tem uma tela Que deixa as cores mais vivas No entanto, com a resolução HD+, Ela peca em alguns momentos Inclusive quando eu capturo fotos Com o Mi A3 Eu sinto falta de qualidade na imagem, sabe? Sabe aquela coisa de que Se você não passar por uma tela melhor Você não vai ver a beleza da foto? É essa ideia que eu tenho aqui com o Mi A3 Ao decorrer do tempo que eu já venho experimentando ele O Moto G7 Plus Eu não tenho nada o que falar Parece que a Motorola faz alguma modificação nessa tela Que ela não parece só IPS Ela parece que é um IPS Com alguma coisa melhorada, sabe? Tipo o que a Apple faz nos iPhones Vocês podem ver que a tela é IPS Só que ela tem melhorias, né? Então muda um pouquinho a qualidade das fotos Ficar uma coisa mais real, assim Mais viva Já no Redmi Note 7 É uma IPS Ok, né? A maioria das galera que compra o aparelho Não reclama muito Mas é uma tela bacana Sabe? Ok Porque o preço dele também Como é um aparelho ainda Que você consegue comprar Na maioria dos casos Até mais barato que o Moto G7 Plus E o que o Mi A3 É uma tela que atende bem O que ela foi feita pra fazer Mas não é nada extraordinário Como você vê em tela Super AMOLED Ou tela OLED E por aí vai E hoje em dia eu vejo muita gente falando Ah, os aparelhos são muito semelhantes Um do outro Hoje não muda muita coisa não Mas, pessoal Ao decorrer do tempo que eu venho utilizando Cada um desses smartphones Eu percebo algumas mudanças Uns componentes internos Dos aparelhos Principalmente a questão do alto-falante Eu experimento muito os aparelhos da Motorola Mesmo aquele que tem apenas um alto-falante E eu noto uma qualidade Uma melhoria Na qualidade do som emitido Através de um aparelho da Motorola Que tem apenas um alto-falante E se você colocar um aparelho da Motorola Como Moto One Vision Ou One Action Reproduzir o som Aquele mesmo som Aquele mesmo vídeo E fazer a mesma reprodução Um aparelho da Xiaomi Por exemplo Mi A3 E o Redmi Note 7 Você vai notar uma inferioridade Na reprodução de som Nesses aparelhos Parece que a Xiaomi Ela costuma Dar uma economizada Na questão do alto-falante Nos microfones Desses aparelhos Mas de forma geral Quando o preço final Do aparelho baixa A galera compra Porque é um custo-benefício Que ainda assim vale a pena Mesmo tendo alguma inferioridade Aos aparelhos nacionais Como o caso Dos aparelhos da Motorola E o Moto G7 Plus É um caso à parte Porque ele Além de ter um alto-falante De boa qualidade Ele tem alto-falante estéreo Então são duas saídas de som Então tem aquela pessoa Poxa, eu quero comprar um aparelho Mas, mano Ele tem que ter uma reprodução De som bacana Sabe? Pra eu Sabe tirar uma ondinha Com a pessoa Porque às vezes Você quer até fazer Uma disputa de som Com seus colegas Moro, vai com o aparelho mais alto E aí, parceiro Com o Xiaomi Você perde Você perde Se você não colocar A mãozinha ali no fundo Pra dar um ecozinho Você perde na emissão Porque os Motorola Eles capricham Realmente Os aparelhos são mais caros Vem com o custo do Brasil Geralmente tem um ano De garantia aqui Da fábrica Mas a Motorola Ela costuma realmente Caprichar Nos componentes internos Principalmente no alto-falante E vocês podem ver também Que todos os aparelhos aqui Ele tem entrada Para o fone de ouvido Enquanto o Redmi Note 7 E o Mi A3 Tem a entrada para o fone de ouvido Na parte superior O Moto G7 Plus Tem a entrada na parte inferior Isso é um detalhe apenas, né? E muita gente também Questiona isso aqui, pessoal Esse detalhe aqui, ó Muitas pessoas pensam Que são dois alto-falantes No Redmi Note 7 E no Mi A3 Mas não É apenas uma saída de som O outro lado Funciona como um microfone Muita gente Recebe muitas perguntas Das pessoas falando Por que só está tocando um lado? Aí eu explico a situação, né? Outra coisa bacana Dos aparelhos da Xiaomi É a questão de ter Infravermelho Então você pode utilizar Aquele aplicativo universal Para controlar Seu ar-condicionado TV, som Essas coisas É uma funcionalidade a mais Coisa que não costuma ter Nos aparelhos da Motorola Com relação aos microfones A captação de áudio Você vai gravar um show Os aparelhos da Xiaomi Não são os melhores Para fazer isso Especialmente Os aparelhos intermediários Então como a Xiaomi Costuma dar uma economizada Nesses componentes Você não vai ter Uma boa experiência A capturar vídeos Em shows Em lugares assim Aberto Com som muito alto Você vai ter Uma perda de qualidade Nessa situação Pegue um aparelho Faça o experimento E confirme aqui Nos comentários O que eu estou dizendo Aí você já tem Uma melhoria Se você pegar um aparelho Da Motorola Como é o caso aqui Do Moto G7 Plus Para áudio e vídeo O Motorola aqui Dar em cima Desses três aparelhos Porém Ele perde mais Na questão do desempenho E funcionalidades extra Eu gosto muito Dos aparelhos da Xiaomi Por causa do sistema Pessoal A modificação De interface Dos aparelhos da Xiaomi Poxa mano Dispensa comentários As vezes Muita gente Vem me perguntar Eu quero um Mi A3 Mas eu estou na dúvida Se eu pego ele Ou o Redmi Note 7 Aí eu fico na dúvida Também de recomendar Porque eu Recomendo mais o Mi A3 Porém mano Pelo Mi A3 Não ter a interface De usuário Do Redmi Note 7 Aí eu Poxa mano Fico na dúvida Não sei qual escolher O Mi A3 Leva vantagem Alguns pontos Porém O sistema Que vem no Redmi Note 7 Dá de lavada Tanto no Moto G7 Plus Quanto no Mi A3 Então isso é uma especialidade Dos aparelhos da Xiaomi Que vem com a MIUI Inclusive o Redmi Note 7 Já vai receber a MIUI 11 Que é a nova interface De usuário da Xiaomi Baseada no Android 10 O que é muito legal Outras coisas Que a gente pode falar Aqui a respeito Desses aparelhos O que a gente realmente Pode falar Acerca desses aparelhos A questão das câmeras Que são algo interessante Quando você compra um aparelho Você quer ver logo A qualidade da câmera Mano A qualidade é boa É isso Que ele fica fazendo Aqueles testes Mano Nenhum desses aparelhos Aqui vai capturar fotos Ótimas Se você não instalar o Gcam E o legal É que todos eles Funcionam o Gcam E geralmente A mesma versão Que vai pegar em um Pega em outro também Porque o Gcam Agora recebeu Algumas modificações Que ele funciona A mesma versão O mesmo arquivo Funciona em vários aparelhos Então você não precisa Ficar catando versão Para o seu aparelho Geralmente Eu já fiz esse experimento Aqui A mesma versão Que eu instalei No Redmi Note 7 Eu consegui instalar No Moto G7 Plus Também consegui instalar No Mi A3 Então quando eu capturo foto Através desses aparelhos E tem uns resultados Assim Eu capturo foto Tanto na câmera frontal No modo noturno Sabe A noite Todos eles precisam Do Gcam Para as fotos Ficarem melhores Em alguns casos Você precisa até Dar uma editada Na foto Para dar uma melhoria Ali na questão Da saturação As vezes As vezes O branco Tende a estourar Em situações Porque o melhor horário Para você capturar foto Pessoal Vocês não sabem As vezes Muita gente pergunta Como é que você tira Essas fotos tão bacanas Mano Se o sol estiver muito tenso As fotos não vão ficar legais Legais Então O melhor horário Para você tirar fotos É de manhã Bem cedinho No final da tarde As fotos ficam Um espetáculo Pessoal Principalmente no Gcam No final da tarde Quando você captura A foto através do Gcam No modo noturno Fica bacana demais E vou passar algumas fotos Aqui rapidamente Para vocês verem Os resultados Que eu consegui São algumas demonstrações De cada um desses aparelhos Que é basicamente A mesma qualidade Para todos eles aqui Você vai notar De pequena diferença Entre um e outro As vezes a diferença Da foto sai Por causa do posicionamento Ali que você capturou Entendeu? Então não vale muito a pena Você colocar Aparelos intermediários E fazer comparação de foto A não ser que ele realmente Tenha uma especialidade Que o outro não tem Como é o caso aqui Do Mi A3 Que tem uma terceira câmera Que funciona como Câmera ultra wide Aquelas câmeras Parecidas com a GoPro Que você tira foto Do ângulo aberto Coisa que você não vai encontrar No Moto G7 Plus Nem no Redmi Note 7 Aí quando você vai falar Agora de bateria Desses smartphones Qual é que leva Mais vantagem? Claro que é o Mi A3 Por ter tela de resolução HD Isso ajuda muito Na economia da bateria E por ele ter uma bateria Com capacidade de 4.030 mAh Se eu não me engano É um pouco mais que isso Então ele tem uma capacidade Um pouco melhorada Se comparado Ao Moto G7 Plus E o Redmi Note 7 Então ele tende A economizar mais de bateria Mas por outro lado O Redmi Note 7 Também não fica tão atrás Porque ele tem uma capacidade De 4.000 mAh Tem uma resolução Full HD Que na maioria dos casos Vocês não querem Abrir mão Da resolução Full HD Então vai muito Da sua especialidade O que é que você Realmente está procurando Em um smartphone Aí o Moto G7 Plus Ele realmente tem Uma bateria Bem abaixo Se comparado A esses outros smartphones O Redmi Note 7 E o Redmi Note 3 A capacidade Apenas 3.000 mAh Mas o Moto G7 Plus Ele eleva vantagem Por causa do carregador O adaptador Que já vem na caixa Do produto É de 27 watts Pessoal É mais que o dobro Desses dois smartphones Da Xiaomi Que vem com um adaptador De apenas 10 watts Então o Moto G7 Plus Por ele vir com um adaptador De 27 watts 10 minutinhos Que você coloca o aparelho Na tomada Ele consegue uma carga Absurda Uma capacidade De mais de 50% É muito rápido Aí quando passa De 60% Aí a carga Vai meio que Ficando um pouco Mais lenta a carga Sabe Ele é muito rápido De 0 a 50 Mas de 50 a 100 Ele dá uma Isso vale Para qualquer smartphone Qualquer smartphone É assim Com essa questão Da tecnologia Da carga rápida Inclusive Os aparelhos da Xiaomi Só suportam até 18 watts Então mesmo Se eu carregar O aparelho da Xiaomi Com um adaptador Da Motorola De 27 watts Ele não vai recarregar Com essa velocidade Porque ele só suporta A carga Até 18 watts Para resumo Da minha análise Qual o smartphone Eu escolheria aqui Entre esses 3 smartphones Bom Antes de mais nada Saiba que cada pessoa Tem uma especialidade Antes de você escolher Um smartphone Você tem que saber O que você realmente Procura em um smartphone Ah eu quero por causa Da câmera Ah eu quero por causa Da tela Ou por causa Do alto falante Ou por causa Da captação de áudio Então você tem que ver O que realmente você quer Mais em um smartphone E aí você decide A minha questão Em particular Olha Eu gosto muito Do sistema Da Xiaomi Por causa Da modificação De interface Para mim É a melhor Entre os aparelhos Do Android Porém tem coisas Que eu Utilizo muito mais Que a interface De usuário Da Xiaomi Que é a questão Do alto falante Estéreo Que é a questão Da captação De áudio E a estabilização Ótica De imagem Através da captação De vídeo Então nesse quesito Aqui de alto falante Captação de áudio E captação de vídeo O Moto G7 Plus Ele leva vantagem Então é por isso Que eu escolheria esse Mas eu sinto muito falta Mesmo utilizando O Moto G7 Plus Eu sinto muito falta Do sistema da Xiaomi Da MIUI Então se eu tivesse Um aparelho da Redmi Note 7 Por exemplo Eu ia perder muito Na questão do vídeo Na questão da captação De áudio Na questão da reprodução De áudio Porém eu teria Uma interface de usuário Muito equilibrada Modificada Que agrada A maioria das pessoas A questão do Mi A13 É um aparelho completo Bonito Tem a câmera ultra wide Que eu gosto bastante Às vezes eu deixo de comprar Qualquer outro smartphone Para pegar um Que tem a câmera ultra wide Porque essa câmera Me chama muita atenção Porém a resolução da tela Ela peca um pouco Ainda que muitos falem que não Ela peca um pouco Principalmente ali Quando você está visualizando As imagens Você sente um pouco De falta de qualidade Nas imagens Querendo ou não Você sente sim pessoal Você sente É complicado A primeira escolha Seria o Moto G7 Plus Mas fica a critério De vocês escolherem O produto final Eu sei que o Redmi Note 7 Hoje está na moda Está tendência Então a maioria da galera Quer o Redmi Note 7 Porque é um aparelho Realmente muito bonito E esse branco Então Não preciso nem comentar muito Porque se você colocar O Moto G7 Plus Ao lado dele Ele se sai Com mais destaque Essa cor aqui Chama muita atenção Sem falar na cor azul Cor rosa Até mesmo preto Chama a atenção Desse aparelho Então na questão De beleza Eu iria de Redmi Note 7 Mas na questão Da captação de áudio Como eu falei O Moto G7 Plus Ele ganha Infelizmente Infelizmente ou felizmente Enfim Então os links Desses três smartphones Estão aqui na descrição Do vídeo Caso vocês queiram links Para comprar dessas películas Da lente da câmera Ou película Para qualquer outra coisa Vou deixar na descrição Do vídeo E é isso aí Vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima E até a próxima